Então, como o Milhouse falou, foi bem no improviso, então assim, fiquei pensando o que ia falar, não fazia a mínima ideia do que ia falar, daí eu pensei assim, nossa, tem umas discussões aí, surgiu uns assuntos aí na última semana ou duas, que foi interessante, e daí eu não tinha um nome, então a tal que chama não ser um nome, mas é um nome legal, porque na verdade eu vou falar sobre, vou tentar dar um nome para algumas coisas, todo mundo aqui já faz elixir assim diariamente, falta essa pergunta, está entendido, tem gente que está começando agora, porque assim, é legal que eu vou tentar dar o nome de algumas coisinhas, então é um nome que vai bem, mas não é uma coisa legal, então o Milhouse, ele deu esse outro nome, que é Desmistificando Mal Entendidos, uma singela tentativa minha, e como a gente fala um pouquinho sobre como é o Erlang, sobre os processinhos, essas coisas, pode ser também, socorro, meu host está ficando muito caro, que é um motivo que a gente gosta de pôr elixir e Erlang e afim, eu falo Erlang porque eu penso na plataforma, do mesmo jeito que se eu falar Java, Java não é necessariamente a linguagem, às vezes eu posso falar de escala, cloud, mas eu falo do mundo Java, então a mesma coisa, sempre que eu estou falando Erlang, por favor, faça a tradução simultaneamente de vocês, e você que está vendo na gravação do futuro. Bem, quando a gente fala de elixir, Erlang, Beam, essas coisas, é concorrência, a primeira coisa que a gente vê, nossa, não, porque é super concorrência, é um mundo futuro, muitos cores, a frase do Valin, usar todos os cores, então a gente faz elixir por causa, o elixir Erlang inicialmente foi inventado por causa de concorrência, tem a famosa frase, ao invés de você ter um servidor para mil requests, você tem mil servidores, cada um fazendo um request só, porque é concorrente, a gente tem que usar todos os cores. Bem, na verdade, a concorrência, ela foi só um efeito colateral de outra coisa. Quando o nosso finado de Oi pensou, e amigos associados pensou em Erlang, eles pensaram, na verdade, não em concorrência, mas em tolerância a falhas. Então, assim, aquele lance todo de você ter um request, um servidor, respondendo um request só, é por causa de tolerância a falhas, né? Então, vamos lá. Ah, detalhe, como eu sei que eu não tenho muito preparado, assim, né, qualquer dúvida, vocês podem levantar a mãozinha e a gente vai conversando e já vai emendando as cadeiras, como que o meu house comentou. Então, assim, imagina que essa bolinha roxa é um processo, ela roxa porque ele enxerga. E daí o legal é que a gente vai ter um monte de processo. Então, assim, um efeito colateral dos processos é que cada um deles é independente de si, né, então eles são concorrentes, legal. Mas eu falei, não é pela concorrência, é pela tolerância a falha, certo? Por quê? Porque um processo, ele pode se sentir meio mal e morrer. E já era o processo. Daí você tem um outro processo, assim, especial, que a gente chama de supervisor, né? A ideia é de árvore de supervisão. Pode ver que ele tem um chapéu, que ele é tipo um gerentinho. Ele fala assim, nossa, eu sei que tinha que ter mais um processo ali especial. Daí ele vai e faz o processo nascer aqui, né? E é porque a gente fala que é uma árvore de supervisão, porque, como eu mostrei, ele é um processo com um chapéuzinho, né, é um processo especial, supervisor, mas ele é só um processo. Então, como tudo é só um processo, então um processo supervisiona processos, um processo supervisor pode supervisionar outro supervisor, certo? Então, você tem a árvore de supervisão. Legal. E com isso, você tem a garantia que você vai sempre ter esse estado, vamos supor que essa árvore representa, por exemplo, aqui é o meu... Ah, tem um negócio que clica, né? Como que é? Isso aqui? Que chique. É, por exemplo, esse aqui, ó, ele pode ser a sua aplicação em si, seu servidor do Phoenix, isso aqui pode ser um cache, esse cara aqui pode ser um pool de conexões, e cada processo desses aqui é uma conexão em si. E você sabe que você tem que ter tudo isso aqui para funcionar, certo? Então, como ele garante que, assim, se morrer uma conexão, ele sabe que ele tem que ter lá três conexões, porque eu só copiei e colei o mesmo desenho, ele garante que você vai sempre ter isso, e daí tem aqueles detalhes que se ele não conseguir garantir, daí a sua aplicação vai cair de vez mesmo. Daí vem um primeiro misconception, que é quando a gente fala, tem aquela ideia de application, né? O Phil comentou um pouco sobre, na parte de releases, né? A gente tem aplicação, tem aplicação, tem implicação. O que é essa aplicação do ponto de vista do Erlang? Então, vou voltar aqui porque eu não tenho um outro slide. Não, vou avançar e vou voltar. A gente fala aplicação, mas na verdade é como se fosse libraries, seria o termo mais moderno hoje, né? Não existe libraries, a gente chama de applications, mas é o mesmo conceito, né? Então, é só uma biblioteca de código. Então, do mesmo jeito que você tem, sei lá, no Ruby, você vai ter um NetHTP que vem na sua biblioteca padrão, ou, sei lá, qual que é a sua linguagem preferida aí. No Erlang, você vai ter várias applications prontas, mas elas são bibliotecas de código. Então, mas por que ela tem esse nome diferente, ela é uma coisa diferente? Porque, normalmente, quando você fala de uma biblioteca, você está preocupado só com o código, certo? Ah, minha biblioteca, eu tenho esse módulo, essa função, esses objetos, essa linguagem orientada a objetos, e acabou. E aí, tudo acontece a partir dali, né? Quando você vai usar esse código, interagir com esse código. Mas, aí que eu tenho que voltar um pouco nos slides, tem esse lance da árvore de supervisão, que é importante, lembra? Então, ele tem esse nome um pouquinho diferente, porque ele é uma biblioteca que é amarrada com a ideia de árvore de supervisão. Porque daí a máquina virtual, o Erlang, ela consegue, essa ideia é muito importante, é muito fundamental. Foi para isso que foi inventado, certo? Então, por isso que a biblioteca no Erlang não é necessariamente só código. Ela é código mais supervisão. Tá bom? Então, por exemplo, acho que o Phil também comentou na parte de releases, que, ah, dependendo da release, você fala as aplicações que vão iniciar naquela release. São isso. Ah, quais são as bibliotecas necessárias para a minha aplicação funcionar, que eu preciso iniciar elas e ter as garantias que tudo vai funcionar bem. Um exemplo, você pode ter um exemplo, sei lá, de uma biblioteca que é só código. Qual que é uma que vem no Erlang, que é só código? Sei lá, enum. Não é necessariamente uma biblioteca que você inclui, mas o módulo enum. Aquilo é só código. Se aquilo for separado no... O doc, beleza. Esse doc, ele é um... Se você for ver, ele é uma applicationzinha. Ele não tem supervisão nenhuma, ele é só código. Ele é bem próximo de uma biblioteca comum. Mas quando a gente fala, por exemplo, do logger, do logger já não. Para o logger já é importante isso daqui. Porque quando a gente vai lá e dá um log e debug, por baixo dos panos, na verdade, você vai ter um monte de processo para lidar com isso, para levar a I.O. para escrever no disco, aonde for que tiver que escrever, para controlar também o fluxo de informação da sua aplicação. Porque, por exemplo, você não quer que a sua aplicação pare, porque você está logando infinitamente. Você não quer que ela fique esperando cada linha ser impressa até um certo ponto. Enfim, ele se preocupa com muitas coisas. E ele faz isso através de processos. Então, por isso que as coisas... A ideia é meio amarrada. Beleza. Então, assim, imagina que esse pontilhadinho aqui é o seu... No Erlang, é o seu... Quando você digitou lá e subiu o Erlang, a máquina virtual, subiu isso daqui. Daí, cada aplicaçãozinha, ela está vivendo nesse mesmo... Nessa mesmo... Cercadinho, né? E legal, os processos em si, eles são todos isolados, né? Eles não vão atrapalhar um com o outro. Mas lembra que eu falei... Por exemplo... Desculpa, eu não falei isso, na verdade. Então, vocês não têm o que lembrar. Eu estou subindo, conforme eu estou carregando isso dentro da aplicação, embora os processos, as instâncias, vamos dizer, se fosse uma orientação objeto, as instâncias, elas são isoladas. Mas o código está vivendo no mesmo cercado. Então, é o momento que eu faria um demo time, mas eu acho que eu vou pular esse, mas a gente pode fazer depois. Mas é uma brincadeira assim, que você pode fazer em casa. Dá um mix new, umbrella. Então, aquele projeto que você vai ter várias aplicaçõezinhas, né? Daí, você faz lá uma aplicação A e a aplicação B. Então, você vai lá no umbrella, mix umbrella, new umbrella. Vai na pastinha de apps, cria a aplicação 1, cria a aplicação 2. Ou você usa o Phoenix, né? Você pode só dar lá o Phoenix new umbrella, que ele já cria lá o web e o que é só o hecto, né? Que é só o banco de dados. E daí você fala, nossa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Lindo. Daí você faz um módulo com o mesmo nome nas duas aplicações. Só que com um código diferente. E roda. Você vai ver que só um deles vai ser carregado. Se você tentar chamar aquele nome no ix, só um deles vai existir. Por quê? Porque o código está dentro dessa coisa só. Então, é assim, ele é um... Quando a gente fala muito de umbrella, a gente fala assim, ele fica um monolitão, ele é bem mais modular do que se fosse uma coisa só. Então, ele fosse ter um ganho de separar as coisas. Mas ele ainda assim está convivendo no mesmo espaço, vamos dizer. E isso funciona muita gente. Como que a gente usa isso, por exemplo? Quando a gente fala isso para desenvolver... Para escalar o time, né? A gente está desenvolvendo a nossa aplicação, a gente está... Tipo, começou uma aplicação nova, um Greenfield. Começa no umbrella, né? Esse é o guideline que a gente fala, né? Vai, faz um umbrella que dá. E funciona muito bem. Tem muito time que vai, sei lá, se virar super bem, crescer. E não vai precisar de usar de outra coisa. Mas tem como ver com essa... Você tem que... Tem esse ente que você está nessa alimentação que está tudo funcionando, está tudo junto, né? Você pode... Já rolou umas talks, acho que alguém comentou também no grupo. É sobre ter... Fazer, tipo, micro serviços, só que dentro com uma aplicação em umbrella, né? Meio que funciona, assim, né? Tipo, você é serviço, só que está tudo misturado naquele nozão que eu mostrei, né? Vamos pular. E daí, esse foi o assunto que comentaram, que daí eu queria falar aqui. É um pouquinho sobre micro serviços, né? Como o Mihoz falou, aliás, eu trabalho na mesma empresa, na Telnix. E lá a gente usa muito micro serviço, né? Só que tem essa sacada. A gente faz esses micro serviços porque a gente tem... Porque a gente mexe com telefonia e isso é complicado e precisa ser um monte de serviços e isso não funciona. Não. A gente faz isso porque a gente tem muita gente. O time hoje é em quantas pessoas de engenharia, Mihoz? Não, geral. Tem umas 60, 50 pessoas? 70? Contando os Python, os Go, tudo, né? Aí, lixeira, acho que a gente está em umas 20 e poucas, né? Então, tem muita gente. E não é um time só. Somos vários times. Então, assim, a coisa mais importante, assim, micro serviços é para resolver um problema organizacional. Para você fazer todo esse pessoal começar a mexer. Fazer um sistema, uma grande coisa, mas você separa ele em pedacinhos e cada time cuida de um pedacinho. Então, assim, o ponto de... Quando que eu vou, por exemplo, do Umbrella para... Quando que eu vou para quebrar em serviços e ter cada um no seu repositório. Fazer toda aquela coisa, né? Na minha opinião, é assim, quantos times estão lidando nesse código que você está mexendo. Não importa quão grande que ele é. Ele poderia ser um serviço de vendas, um serviço de catálogo, um serviço de não sei o que, de billing. Mas é um time só que cuida, porque ainda o produto é enxuto, ou simplesmente porque dá conta, né? Às vezes, você pode ser um puta produtão, mas tem um time que consegue trabalhar como uma unidade só. Pode mandar ele no Umbrella. A partir do momento que você começa a ter problemas organizacionais, de fazer toda essa galera conseguir mexer no mesmo código junto, daí você começa a separar. Então, assim, né? Imagina que você tem a sua app monolitão. Daí, por exemplo, você chegou uma feature. Daí você sempre tem que andar junto. Mas imagina que essa feature foi o time A que fez. Daí tem um bug fix que é o time B que fez. Você tem que sempre ficar deployando essa mesma coisa, né? Então, assim, o meu trabalho pode atrapalhar o trabalho dele. Que pode trabalhar o trabalho dele. Que pode ter que... Por isso, para eu fazer o meu negócio, eu tenho que sincronizar com ele. Então, começa a ficar complicado. Daí, quem entra a ideia é a gente começar a quebrar. Imagina que cada serviço deles é um time diferente que vai cuidar. Então, por exemplo, se chegou a minha feature, eu sou do time A, só o time A que tem que se preocupar, só ele que foi atualizado. O meu house é do time C e ele fez lá o bug fix dele. Eu nem sei o que aconteceu. Ele fez o deploy dele e, para mim, é diferente. Daí, ele faz uma outra feature dele, eu nem sei. Daí, por exemplo, o Jorge lá, ele pegou, ele trabalha no time B. Não veio nada no backlog dele. Ele ignora a existência nossa. Idealmente, todos nós temos que estar independente. Se para eu poder fazer, se o meu house, para ele conseguir fazer o bug fix dele, idealmente falando, para fazer o bug fix dele, ele tem que coordenar comigo, para eu colocar uma migração no meu banco, se não quebra o dele, bem, tem uma notícia, se você não está usando microserviços, você tem o famoso monolito distribuído. Você só esparramou. Daí, um assunto que normalmente vem, acompanha, é... Ah, então agora é a hora que entra o Kubernetes, que entra os orquestradores. O Kubernetes ganhou a corrida, então ele meio que é o famoso hoje. Mas qualquer serviço, plataforma, vai ter um similar. Bem, vou dar um passo atrás. Enquanto, por exemplo, o microserviços resolve um problema organizacional, eu diria que o Kubernetes resolve um problema que não necessariamente tem a ver com isso. Mas é próximo. É ortogonal. Imagina que no nosso monolito, a gente consegue subir ele, fazer um novo deploy, só aí, você dá um push na master, roda o script de deploy, roda o script de migração, dá um restart. Pronto. Se eu consigo me virar, voltando aqui no nosso exemplo, a gente tem um time, não importa quantas features, quão modular a gente quebrou o nosso código, mas ele consegue viver, por exemplo, num repositório, em um serviço, em um servidor. Não necessariamente um servidor, porque você tem auto-scaling, mas... num deploy só, você consegue? Bem, isso aqui resolve, é tranquilo. Só que se eu começo a chegar naquele ponto que eu começo a quebrar em vários servicinhos, e temos que começar a ter várias pessoas envolvidas, você começa a ter tipo serviço A, serviço B, serviço C, cada um tem o seu, né? Aqui eu fiz um copy-paste, safado, mas você pode imaginar que, por exemplo, no serviço B, eu posso ter um passo a mais que não está descrito aqui, ou no serviço D, eu tenho aquele run deploy, mas aquele deploy, na verdade, é um script que ele faz coisas diferentes do serviço dos outros. Começa a ficar difícil de você gerenciar, né? E de coordenar isso. Daí, entra o Kubernetes. Então, assim, ele é um problema mais operacional. Então, quando o microserviços é para eu organizar, é um problema de pessoas que eu estou resolvendo, o Kubernetes é um problema técnico. Acontece que quando eu começo a quebrar em várias pessoas, eu vou fazer doer mais o problema de operação. e daí ele entra. Mas são coisas diferentes, tá? Mas, como eu falei, né? Ele ganhou a corrida, né? Essa corrida de containers aí que está nos últimos 5, 6 anos, não sei quanto tempo que tem o Docker. A gente vai ver que o Docker foi o primeiro game changer nesse tipo de solução. Começou a ficar mais fácil de a gente subir, por exemplo, um container novo, uma instância nova, que antes que você precisava pegar, ter uma máquina física, ou pegar e assinar uma VPS, agora você começou a ter níveis de automatização maiores, ficou mais eficiente. Daí, veio a modinha do serverless. Modinha, né? Olha eu. Quem não conhece serverless, você consegue pensar ele como containers efêmeros. Então, a gente ficou tão bom em fazer subir esse container e rodar alguma coisa e conseguir automatizar isso, que alguém pensou assim, pô, e se eu conseguisse subir um container para fazer só esse job? Sabe? Só fazer, ah, eu preciso rodar um cron, ah, mas sobe um container, roda esse cron e morre. Ficou fácil de eu fazer isso. E daí, tem um slide aqui que eu vou só pular, porque é um lance que eu inverti também. O serverless, ele é um problema operacional também, né? Até que daí a pessoa tem essa sacada de, meu, os containers efêmeros, legal, posso subir para um job, eu posso subir para cada vez coisas mais pontuais, menores, até eu chegar em que, ao invés de eu ter um servidor para mil requests, eu tenho mil servidores, cada um fazendo um request, né? Eu subo esse container, respondo esse request e morre. Poxa, isso parece alguma coisa, né? Que a gente falou lá no começo, né? Que é o Orlangão. Yay! Então, assim, a gente já, dá toda essa volta, daí você começa também a entender porque o Orlang é do jeito que é, é porque lá em 70, você não tinha nada disso. Então, você tinha só a máquina física. Então, por exemplo, tudo isso que a gente está fazendo de cloud, tudo isso que a gente está falando, Kubernetes, containers, o serverless em si, né? Isso é resolvido, de certa forma, com os processos, o controle de supervisão não é muito diferente do seu systemd garantindo que o seu processo, que se o processo, o seu hub server morrer, o seu endinex morrer, ele vai subir de novo. Não é diferente do seu systemd, ou o que você use no seu SEO. Se você for ver, são as mesmas ideias, são implementadas diferentes, mas são as mesmas ideias, né? A ideia do próprio releases, né? Ó, fiz um pacotão aqui, que é um zip, que eu só jogo no servidor. Isso não é diferente de um container em si. Porque às vezes até dá esse clash, assim, de como que eu faço funcionar num Kubernetes, porque, no fundo, você está resolvendo o mesmo problema de um jeito diferente. Tá, então quer dizer que, se eu estou usando o Erlang, se eu estou usando o Elixir, então eu não preciso de nada disso. Sim e não. Tá? Precisar, você não precisa. Mas, então, quer dizer que não tem nada que você pode tirar daí? Bem, tá. O problema do Erlang é que, assim, ele é um... Como que é a palavra? É meio que tudo ou nada. Ele é holístico, é uma solução holística. Então, se você está dentro do cercadinho do Erlang, é lindo e maravilhoso. Se 100% da sua equipe Erlang, dá para se virar. O problema é que, quando a gente fala, que nem eu falei de microserviços, isso é... porque eu estou aqui nesse assunto. Porque conforme a sua empresa, sua organização cresce, seu negócio começa a dar certo, você começa a crescer seu parque tecnológico, não necessariamente você vai garantir que todo mundo vai ser de mexer com o Elixir. Seria legal. Mas pode ser que você tem que ter gente de outra tecnologia, porque a outra tecnologia só resolve melhor determinado problema, porque já tem uma solução pronta, às vezes. O Melos comentou sobre a gente usar um monte de código, que é código C. A gente usa free switch para fazer parte crítica de telefonia. e é escrito em C. Mas por quê? Porque para eu fazer isso do zero de novo, é um tiro no pé. Quando eu terminar de fazer o primeiro RFC que tiver implementado, que não é suficiente para responder uma chamada moderna, já fomos engolidos pela competição. Então, isso é uma coisa comum. Um outro caso é porque, às vezes, eu consegui contratar uma pessoa que manja um manjeiro do Python e, beleza, faz acontecer, faz a mágica acontecer aí com o Python. Então, por opção, às vezes, até um desejo interno. Que nem no caso da Telnix, a gente não começou com o Elixir. A gente começou com o Python, na verdade. Era Python e Ruby. Alguns engenheiros se interessaram pelo Elixir e migraram. Então, isso acontece. E quem garante que começamos tudo com o Elixir e daí, uma bela hora, alguém vai querer testar uma outra coisa. Vai querer testar um Rust, um Go, o que for. Então, assim, tudo isso, Erlang funciona bem na cerquinha do Erlang. Fora, a gente não vai ter nada disso. Então, aí, voltando, que a gente estava falando de serverless e afins, é que eu não tinha um emoji de colinha, porque, normalmente, o termo que se usa é cola. Então, fica um paperclip. É a ideia de juntar as coisas. É uma forma de a gente usar essas outras tecnologias, soluções externas à Erlang, mesmo que sejam redundantes, elas são interessantes porque elas são aplicadas fora do Erlang. E, sei lá, para dar uma ideia de, por exemplo, como a gente consegue usar isso, recentemente, saiu o Broadway, como o Meros comentou no começo, lá, tem o keynote do Valin. Não tinha o logo, então, eu só copiei a primeira parte do GitHub. Mas, é legal, porque daí, eu tenho uma cola para falar, que é para construir concurrent and mid-stage data ingestion data processing pipelines. Ok. Ele, a ideia dele, para quem não conhece, ou, principalmente, quem está chegando agora, nunca ouviu falar de in-stage, a ideia é a seguinte, imagina que você tem um monte de evento, certo? você tem uma fila de eventos, um bolsão de eventos, que não seriamente é uma fila, não seriamente são ordenados. E você quer consumir isso. Então, o Broadway, Green Stage, toda essa ferramental do Elixir, foi desenvolvido nesse caso, para você começar a ingerir esses eventos, começar a consumir eles, processar eles, e fazer o que você tem que fazer. Eu tenho que pegar esses eventos e acionar outros serviços, eu tenho que pegar esses eventos e salvar num banco de dados, eu tenho que pegar e agregar eles. Um caso comum que a gente normalmente pensa, normalmente, quando fala de data science, não, vou fazer um pipeline aqui, eu vou começar a jogar, desculpa, vou começar a jogar tudo que está no meu banco de dados, fazer um dump num Kafka, e daí eu vou fazer meu stream no Kafka, e ele vai devorar esses eventos e vai gerar machine learning, mágica. Mas uma outra forma de pensar, mesmo uma aplicação web, a gente pode, tem arquitetura, event sourcing, por exemplo, onde você pega um request e para, eu estou adicionando esse item num carrinho de compra, e aquilo, em vez de eu já processar no meu request, eu posso emitir um evento de inserir no carrinho de compra. Então, mesmo, no outro caso, não é data science, como você arquitetou a sua aplicação, você pode fazer isso de forma de eventos. Não vou entrar em detalhes como é a sua arquitetura, mas vocês podem buscar e é maneiro. em específico com o serverless, foco no Amazon SQS. Eu falo da Amazon porque é o que eu tenho experiência, não que é exclusivo da Amazon. SQS é o serviço da Amazon que é uma fila. É a fila da Amazon. De jeito que você pode ter um Habit MQ, você pode ter um sidekick do Rubi, você tem o SQS da Amazon. Fila as a service. Então, vamos imaginar o nosso caso feliz. A gente tem a nuvenzinha que é a internet. Não estou habituado a isso. Tem a nuvenzinha que é a internet, ela manda requests para a sua aplicação web. Ela é cinza porque ela pode ser qualquer coisa, não é necessariamente elixir. Daí, sei lá, tem uma feature que você envia uma planilha com N números de, sei lá, números telefônicos que você tem que processar de alguma forma. Uma coisa comum que a gente normalmente pega e joga isso no S3, por exemplo. O legal é que na Amazon, de novo, não é uma coisa exclusiva da Amazon, vou falar porque é a plataforma que eu sou mais familiarizado. Os serviços dela, eles são feitos, orientados, eles têm esse suporte a orientar a eventos. Então, você consegue pegar e tirar daqui desse S3, falar para ele emitir um evento para o SQS, para a fila. O S3 em si não é uma fila, mas ele pode emitir eventos e esses eventos caírem em uma fila. E daí, você lembra que o Brother ele consegue consumir muito bem? Então, está aqui, legal. Agora, o Brother ele começa a consumir desse SQS. Então, legal, você está usando coisas da Cloud, maneiro, usando os eventos da Cloud e está conseguindo colocar um lixir. O bacana disso é que pode ser até uma artimanha que você pode usar, já que a gente falou bastante hoje de artimanhas de como fazer reescritas e refatorações, isso pode ser uma artimanha que você pode usar para estrangular essa aplicação. Imagina que ela fazia, ela jogava no S3 e sei lá, tinha um Chrome aqui nesse código que pode ser qualquer coisa, que buscava do S3 ou fosse um Ruby que tinha um sidekick que busca depois esses três e faz o processamento dele. Um jeito de você falar assim, nossa, eu vou começar a enforcar essa aplicação, vou começar a mover esse código para outro lugar, pode ser isso, tá bom, ao invés de eu pegar e fazer alguma coisa que ele sabe ler aqui de volta, que ele vai e volta, eu posso, não, limite um evento e eu não sei, eu não me importo mais. No caso, por exemplo, o seu brother consome esse evento. E, por exemplo, essa funcionalidade hipotética de consumir meu CSV de telefone e processar, ele resolveria. A gente está no cloud, vocês vão falar, não, mas eu quero, serverless é lambda, né? Tá bom, tá bom, vamos chegar lá. Tem outro serviço na Amazon, que é o API Gateway, que ele imagina que ele é um misto de proxy e roteador, tá bom? Então, assim, em vez de agora o volume da internet bater na sua web direto, ela vai bater no API Gateway e ele vai redirecionar para essa web. O setup mais simples é falar, cara, tudo que vier aqui, sabe, é barra, barra para frente, né? Tudo, qualquer request que vier aqui, você vai devolver para o web. Legal, então ele essencialmente não está fazendo nada, né? Mas ele pode fazer, ele pode cuidar, por exemplo, o rate limit, tem umas features bacanas, assim, para proteger seus serviços web. Mas lembra, assim, às vezes a sua linguagem pode ter boas soluções para isso. Ah, eu tenho uma lib, assim, tem uma gen que eu instalo aqui, que ela resolve o rate limit. Ah, legal, se toda a sua aplicação é só um Rails, se toda a sua aplicação é só um Elixir, que tem essa lib, você está tranquilo. Agora, imagina que a gente está chegando naquele ponto de microserviços, de a gente ter vários times que podem ou não estar usando a mesma tecnologia que você. cada um tem que ter uma lib de igual qualidade. Então, por exemplo, aqui eu deleguei para esse serviço e já tem um ganho. Só que o IPI-Gator é legal que você consegue falar assim, olha, é só o barra credencial que vem para cá no legado e... inverti, né? Mas beleza. Mas o barra credencial vem para o... que é o web aqui que já existe e eu quero que o barra accounts venha para esse lambda, por exemplo. Então, legal, agora eu consigo implementar um serviço serverless que cai nesse lambda, ele pega esse request e esse request joga no... porque vamos supor que é uma coisa que ele é assíncrona, né? ele joga no meu lambda, dá o ok, retorna o ok aqui e joga esse evento para SQLS, SQLS. Através dele, de novo, você consegue integrar no Broadway. Então, fica uma arquitetura serverless top, cloudless top, e daí, se você precisa convencer alguém, as pessoas gostam de buzzwords, você pode falar que você está usando uma hybrid cloud native elixir. É super, assim, porque cloud native é legal, o server é legal e daí está híbrido porque o seu elixir é um EC2 rodando, mas ele consome todo o resto da serverless e fica da hora. Dá para... Fechou o Call for Papers do Elixir Brasil, mas por próximo ano vocês podem submeter isso. E se isso virar uma coisa, assim, famosa, vocês podem falar que vocês viram primeiro aqui, no Elug. Está gravando, tem registro. Está meio fora de ordem, mas é que eu não tinha onde colocar, mas já que comentei sobre essa brincadeira de como estrangular uma aplicação, como colocar elixir dentro do seu parque tecnológico. Uma outra coisa bacana que você pode usar é assim, imagina que esse V1 ele é um serviço que produz alguma entidade V1, tá? Sei lá, ele é compras e ele coloca, ele posta o compra que é o V1 que eu falo assim, o JSON que tem lá esse formato, por exemplo. E ele já é assíncrono, você joga aqui numa fila do SQS e daí você tem um outro negócio legado que só sabe consumir o V1. E por alguma razão o V1 já não, você tem que fazer essa migração, você fala, putz, tem que reescrever esse legado, eu vou substituir ele e daí eu quero colocar elixir ainda, vai ficar muito legal. Então uma marotagem que dá para se fazer e daí vamos supor que também ele é desse jeito porque você vai ter outros serviços hipotéticos que também podem produzir isso. Porque é legal quando você coloca uma fila aqui que nenhuma parte sabe o outro lado da parte. Então, por exemplo, o V1 não sabe quem vai consumir se é um serviço ou se é dez. E quem está consumindo não sabe quem produziu. Pode ser esse cara, pode ser vários. Então imagina que a gente tem vários mesmo. Porque aí fica mais interessante o problema. Fica mais interessante porque imagina se são vários e você quer migrar o formato. Olha, que legal, eu não pensei isso quando eu escrevi slide. Imagina que aqui eu tenho vários serviços e você quer mudar o formato. Você quer mudar o formato. Então, fazer aquela coisa hipotética de ah, é só reescrever no serviço que produz e o que consome e está pronto, começa a ficar muito difícil porque você vai ter que mudar em vários lugares. E para ficar mais interessante, imagina que quem faz o da esquerda é um time diferente do que quem faz o da direita. Se eu vou querer migrar as coisas, agora a gente tem que coordenar. oh, Milhauser, olha, eu vou subir aqui o V2, você pode apertar o enter no mesmo horário que eu, porque se a gente dá o deploy um pouco diferente vai dar ruim? Então, aqui vem o desenho a marotagem. Nosso V1 continua funcionando como ele sempre funcionou, jogando em uma filinha de V1s. A gente reescreveu já, eu não fiz a transição nesse, né? A gente já fez o nosso Elixir com a versão moderna, o V2. Eu podia colocar a fila V1 e V2, né? Mas beleza. Já consome V2. Eu tenho até outros serviços novos em qualquer linguagem, Elixir ou não, que jogam, que já produzem no V2. Então, eu estou num ambiente misto de produtores, né? Tem quem faz V1 e tem quem faz V2. Eu poderia fazer o consumidor suportar os dois formatos, só que eu só quero fazer o segundo porque eu quero realmente deprecar o V1 logo. então eu pego, faço ele jogar essa fila, ele jogar essa fila e no meio das filas eu faço só um lambazinho safado que muda um formato para o outro. Pronto. Esse é ignorante, esse é ignorante, esse é ignorante do resto. Então, é um jeito de você usar aquela ideia de, olha, estou usando o potencial da plataforma. Então, assim, o takeaway aí é usar o serverless para você conseguir usar esses benefícios da plataforma, os eventos da plataforma, conseguir fazer as brincadeiras e ainda assim conseguir plugar usando, por exemplo, SQS, o Broadway, plugar na sua arquitetura. E aí, um belo dia você consegue matar tudo aquilo de cima e ter só seu V2. Demorou um pouco mais do que eu achei. Conclusões? Não sei concluir porque foi semi-aleatório isso daqui. Foi a pergunta e eu fui expandindo e espero que tenha surgido coisas na mente de vocês. mas eu gostaria de dizer que modulismo não é ruim, especial para a gente que está no no Elixir. Lembra, um problema de pessoa, se seu time só consegue lidar com todo o seu serviço, seu produto, a Umbrella já dá mais que conta das suas necessidades de modularizar. Serviço é para escalar time, tá? Então, antes de começar a querer quebrar em cinco repositórios e colocar um Kubernetes, colocar, pense se realmente precisa para a realidade da sua equipe, tá? Serviço é meio que bruxaria, mas você pode jogar no seu caldeirão de Elixir e é isso aí. Obrigado. E tragam as cadeiras.